Música 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 O que que é? É um amigo nosso que tá aqui rapaz, curtindo nosso show É muito mais, hein? Nós vamos gravar uma música com ele, a música eu tô aprendendo a letra agora Ah, sim Tô ouvindo todo dia pra aprender a letra, o cara? Eu tô aqui diante dos verdadeiros bom de cama Falei E aí gente, surpresa até pra mim, rapaz, hoje é meu dia de voga, eu vim pra curtir vocês, eu vim pra trabalhar Mas é o seguinte, eu já não podia deixar de chamar você aqui, uma personalidade da nossa força Um cara que o Brasil inteiro curte, tá assistindo o nosso show pra gente, é uma honra E eu tô ouvindo a moda lá pra fazer um negócio bem feio Pessoal, que tom que é o... sei lá, o Festa do Apego Então toma aí Hoje a festa é o Tentônia O mar de Brasil, a noite é nossa Garçom, por favor vem aqui e sirva, vem americana Tá bom, a aranha é bom Aqui ninguém fica só, ele atrai O que a noite é mais... Em cima da cabeça Hoje é festa Em cima da cabeça Pode aparecer, vai rolar contra a bebê Hoje é festa Em cima da cabeça O que a noite é mais... Fiquei com Deus Quero abraço Tiago e o negro Valeu pessoal E sobre o hoje um abraço Beijo, tchau Apaixonado, tchau Meu povo Valeu, valeu Valeu, valeu Tchau Tchau galera, valeu Minutos antes de subir no palco Bruno e Marrone Existe algum preparativo especial que vocês fazem antes de começar o show? A gente atende a imprensa, atende as pulseiras que são... né? São 20 pulseiras Recebe os amigos, dão relaxada, come alguma coisa e faz o show Qual que é a expectativa de vocês para o show de hoje? O que as pessoas podem esperar? Um show mais romântico, um show mais dançante? Ah, o Bruno e Marrone é eclético, né? Nosso repertório Tem músicas românticas, músicas pra cima Então a gente tem muito sucesso, graças a Deus E hoje a gente vai cantar os mais velhos sucessos Os mais novos sucessos nossos E pra essa galera, vamos balançar o 40 em hoje Vai ser muito bacana Tá certo, então ótimo show pra vocês Muito obrigada, viu? Eu sei Saber o que você queria me atrasar por mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Como você moria? Apesar de tudo que me vi, eu me deixei levar Que ilusão E vai se encontrar Alguém se não chame que te faça Alguém fez Estou com o João Mileta Que está na festa desde o primeiro dia Curtindo esta primeira semana Da festa do peão boiadeiro de Americana João, o que você achou Dessa primeira semana Para um resumo que você faz? Eu achei maravilhoso Todo ano eu venho Eu achei que esse ano aqui Não é que está bastante público Mas está mais tranquilo, mais bonito Eu achei que o camarote ficou maior Eu acho que quem fez Fez muito bem Você gostou das modificações Então que eles fizeram no recinto Achou que ficou bacana, valeu a pena Eu acho até que precisava ter feito isso daí Mas eu achei que foi bem melhor Ficou mais espaço, mais tranquilo Melhor pra se locomover E a festa, pra mim, é ótima O pessoal falou muito do DJ ontem Eu achei muito bonito Maravilhoso Achei muito legal Falando um pouquinho sobre a diversidade dos shows Teve o DJ internacional Teve show sertanejo Teve pagode Resumindo tudo isso Qual foi o show que você mais curtiu Nessa primeira semana? Eu acho que de tudo um pouco Tem pessoas que gostam de pagode Eu sou eclérico Gosto de toda a música Gosto sertanejo DJ internacional Eu acho maravilhoso Eu acho que isso é festa É fazer que todo mundo Vem e goste de tudo um pouquinho Semana que vem está de volta na festa? Novamente Começa semana que vem Vamos até o final Tá certo então João, obrigada Continua curtindo o show do Bruno Imaoni Eu que agradeço Obrigado Boa festa a todos E olha só pessoal Como o Bruno Imaoni Prometeram Também fazem um show Um pouco romântico E a gente pegou uma cena aqui Da Rosângela Com o marido dela O Davi E a gente vai imedindo Dá licença Dá licença Dá licença Vou interromper um pouquinho A dança do casal Pois bem, já curtindo a festa do Pião Momento romântico Aqui do show do Bruno Imaoni Ai, nós estamos adorando Está muito romântico Davi, você gosta de festa do Pião? Gosto, muito bom Uma festa muito bonita Divertida Muita gente bonita Muito bacana Nesta edição 2014 É o primeiro dia que vocês vieram? Não Já é o segundo dia que nós viemos Já elegeram qual foi o melhor dia Ou ainda não deu para sentir? Ainda não Nós vamos vir mais dias Está certo Então Vamos deixar vocês continuarem dançando Não vou atrapalhar mais Boa festa para vocês Obrigada Mas vem dançar Música Música Ao som de Bruno e Marrone nós vamos ficando por aqui, semana que vem tem muito mais pra vocês. Viva o mundo, viva o mundo, viva o mundo, viva o mundo.